Olha só, nós estamos aqui em Divani Cabeleireiro por Rafa Carvalho e hoje a gente vai conversar com um novo profissional que vem somar-se a muitos outros que já existem aqui. O salão tá crescendo e com isso é natural que venham novos profissionais. Nós estamos aqui com o Vini pra saber dele por que ele tá chegando aqui. Tudo bem, Vini? Tudo bom. Você já tá no mercado há algum tempo? Sim. E como é que é esse universo de cabelo e maquiagem? Faz os dois? Sim, faço os dois. Ah, é muito bom, é muito prazeroso a gente trabalhar com isso. E é uma parte dentro do salão muito bom que a gente vê a mudança, como a gente consegue transformar o cliente. Como é que funciona a transformação. Me fala uma coisa, por que você veio pra equipe de Rafa Carvalho? Então, assim, agora o Rafa é o novo nome na cidade, né? Então, assim, eu vim pra gente somar e crescer e fazer uma... É sempre bom estar junto com quem tá crescendo e evoluindo. Me fala uma coisa, você sempre curtiu esse negócio de cabelo e maquiagem? Porque eu sempre tive na minha cabeça, assim, cabeleirinha é uma coisa, maquiadora é outra. Você faz os dois. Sim. Uma coisa tá ligada à outra? Como é que funciona isso pra você? Com certeza, com certeza. Eu acho assim, são trabalhos que se complementam. Se complementam. Então, assim, pra fazer uma produção completa, né? Que geralmente agora, nessa fase aqui, agora não tem mais época, né? De casamentos, formateiros e tudo. O ano inteiro, o que é muito bom pra todo mundo. O que é muito bom pra todo mundo. A gente, você idealiza uma produção, você faz um cabelo legal e você já... Você já tá pensando no meio. Exatamente, você já tá pensando pra fazer uma produção completa. E como é que começou no seu caso? Primeiro o cabelo, primeiro a maquiagem ou já foram os dois juntos? Os dois caminharam juntos, mas primeiro no cabelo. Aí eu, né, produzi um cabelo, falava assim, não, vai ficar legal fazer assim, assim, né? Um make diferente e aí acrescentava no conjunto. E os seus clientes gostam disso? Você já fazia tudo com a mesma pessoa? Adoram, adoram, gostam bastante. Porque é muito prático e é legal também, né? É, não, precisa dar uma sequência. Segue uma linhagem. É a mesma ideia, ele fica explicando pro outro profissional. Muito bem, de Joane Cabelereiro por Rafa Carvalho, então, crescendo, é o novo nome do salão, como diz o Zine aqui, e as pessoas estão entendendo essa proposta. Alguns dias atrás nós conversamos com o Rafa no estúdio e ele falando dos cursos que ele tem feito no Brasil inteiro e aí falando dessa profissionalização dos salões, não que não sejam profissionais, mas dessa reorganização como empresa e isso é muito importante. Tem que ter toda uma sequência pra que o cliente, quando chega, seja bem entendido e saia, além de bem produzido, bem maquiado, bem penteado, com química, com tudo certo, sair com muito prazer desse local. E a Rafa Carvalho tá conseguindo fazer isso aqui em Divani. Parabéns pra vocês, pra toda a sua equipe e boa sorte. Obrigada. Veja, sinta, acredite. Divani Cabeleireiros, por Rafa Carvalho. Divani Cabeleireiros, por Rafa Carvalho.